DJG H7, solta a potareia porra, solta a potareia porra, solta a potareia porra Aê, atura, escuta, aê, só brava, só lançamento, só novidade, aproveita a mulher Brota, brota É mais um amigo que se enrua, caralho E de Magalão Naquele dia Naquele dia Ea Maltrato, Xéria, cadela, riguiça, xéria, cadela, quando ela tá fumada, onde ela gosta se que a pota ela cai com a travessa Maltrato, Xéria, cadela Maltrato, Xéria, cadela Oh lança, oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança, oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança, oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança, oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança, oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança, oh lança, oh lança... Oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança, oh lança, balançando a latinha... Oh lança, oh lança, balançando a latinha, chamando ela pra... Oh lança... Oh lança...